A CIDADE NO BRASIL 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 MENINA E TANTAS VEZES A CIDADE NO BRASIL 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 Que a falsidade não vibora A minha casa fica lá de trás do mundo Onde eu vou em um segundo Quando começo a cantar O pensamento parece uma coisa à toa Mas não é que a gente voa Quando começa a pensar Felicidade foi embora E a saudade do meu peito E ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque eu sei que a falsidade Não vibora Felicidade foi embora E a saudade do meu peito E ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque eu sei que a falsidade Não vibora E ainda mora e é por isso que eu gosto Você está Herói Ai, 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 ai Ai, 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 ai Está chegando a hora O dia já vem raiando, meu bem, e eu tenho que ir embora Ai, 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 está chegando a hora O dia já vem raiando, meu bem, e eu tenho que ir embora Quem parte leva a saudade de alguém, e fica chorando de dor Por isso eu não quero lembrar, porque partiu meu grande amor Ai, 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 está chegando a hora O dia já vem raiando, meu bem, e eu tenho que ir embora Ai, 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 está chegando a hora O dia já vem raiando, meu bem, e eu tenho que ir embora Quem parte leva a saudade de alguém, e fica chorando de dor Por isso eu não quero lembrar, porque partiu meu grande amor Ai, 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 está chegando a hora O dia já vem raiando, meu bem, e eu tenho que ir embora Ai, 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 está chegando a hora O dia já vem raiando, meu bem, e eu tenho que ir embora O dia já vem raiando, meu bem, e eu tenho que ir embora O dia já vem raiando, meu bem, e eu tenho que ir embora Vento que encrespa as ondas do mar Vento que assanha os cabelos da morena Me traz notícias lá Vento que eu subia no telhado Chamando-o para a lua espiar O dia já vem raiando, meu bem, e eu tenho que ir embora O dia já vem raiando, meu bem, e eu tenho que ir embora O dia já vem raiando, meu bem, e eu tenho que ir embora O dia já vem raiando, meu bem, e eu tenho que ir embora Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor